Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas. Hoje será um programa extraordinário, você vai aprender muito sobre o que Deus espera de você, mas além disso, como a ciência, a Bíblia, elas foram feitas, claro, por Deus, mas como elas comunicam uma verdade sobre quem você é e para onde você vai, qual o seu potencial e o que Deus espera de você. Hoje você vai ter um entendimento sobre uma pessoa que é muito preparada para falar sobre isso, sobre o propósito, sobre para que você foi feito e, claro, como você foi formado e a sua formação, ela te direciona para um local e você vai descobrir que local é esse na entrevista de hoje com a nossa convidada, mas antes de anunciar quem está aqui conosco, eu quero ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Como é que você está, meu amigo, aí na Central de Semeadores? André, estamos aí nos preparando cada vez mais ainda para o nosso desafio de 25 anos da Boas Novas e, na verdade, o desafio já começou, né? Verdade. Há outros anos a gente acabava concentrando mais no mês de março, já estamos desde janeiro já desafiando o povo todo e o Evandro Souza já fez a oferta dele de 50 reais. A gente vai estar aí procurando enviar o livro da história da Boas Novas, Luz, Câmera, Milagre para o Evandro Souza. Que Deus abençoe, meu amigo, e continue estimulando outras vidas a semearem na Boas Novas também. E quero registrar a participação do Ismael, lá de São Paulo. André, o Ismael é um monitor nosso, voluntário, lá em São Paulo, né? Aí o sinal deu uma variadazinha ali, ele manda um zabe para a gente. Maravilha. Na semana antes do Carnaval, a gente teve uma pequena dificuldade técnica, mas graças a Deus, durante o Carnaval, o 5.1 estava no ar ali em São Paulo e alcançando aquela grande capital aqui no Brasil. Lembrando também, André, que esse ano de 2018 foi o primeiro ano que a Boas Novas ali, tanto São Paulo como Rio de Janeiro, estiveram ali no digital, né? E nesse período aí de Carnaval, então, com as Boas Novas no ar, alcançando muitas vidas e eu tenho certeza que os frutos vão surgir mais ainda dessa mensagem alcançando cada coração. Por isso é importante, pessoal, semear. Semeia, gente, ofertas a partir de 50 reais nesse desafio. Nós vamos enviar o livro da história da Boas Novas para você. Vem, Semeia. Vem, Semeia. Muito obrigado a você. Todos estão assistindo São Paulo, Rio de Janeiro. No Brasil inteiro, na verdade, de fato, a Boas Nova está em canais digitais. Muitas pessoas estão até descobrindo esse novo canal. Por exemplo, São Paulo, canal 51.1 digital, aberto para toda a região metropolitana. No Rio de Janeiro, canal 5.1 também. Muitas pessoas descobrindo e assistindo. Inclusive, eu quero, para você que está assistindo no Rio de Janeiro, no canal digital 5.1, quero fazer um convite no dia 4 de março. Eu quero te convidar para um culto às 18 horas na Assembleia de Deus em São Cristóvão. O endereço é Campo de São Cristóvão 338. Essa é a igreja histórica. Na verdade, é a primeira igreja, Assembleia de Deus, que foi construída, na verdade, no Rio de Janeiro, em 1924. Nós teremos um grande culto às 18 horas em Campo de São Cristóvão 338, na Assembleia de Deus. Você é o nosso convidado, eu estarei trazendo a mensagem e eu quero te ver lá, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, é uma alegria muito grande receber, para conversar, bater um papo também sobre os seus livros, a escritora Viviane Oliveira. Viviane, obrigado pela sua presença aqui. Muito bom recebê-la aqui. Eu fico muito alegre e contente. Eu sempre falo aqui, quando Deus, além, claro, de escritora, você também é evangelista. Mas quando Deus pega pessoas e capacita elas em várias áreas, como você é capacitada para escrever, mas também na área científica, e Ele encharca essas pessoas do amor e da graça dEle. Porque tudo que sai de você, por exemplo, eu falo isso para professores, para cientistas, para grandes empresários que, embora você esteja desempenhando o seu papel em universidade, em empresa e tudo, quem está encharcado com o amor, com a graça de Deus, isso inunda, isso exala, isso contagia as outras pessoas. E eu vejo que com você não é muito diferente. Além de ter uma vida dedicada a Deus, você também tem uma vida dedicada à ciência, e você consegue unir muito bem as duas coisas. E, claro, estou aqui, já mostrando antes de você falar, um livro dela, Desperte o Melhor em Você. Aprenda com a ciência e a Bíblia o segredo para mudar a sua mente, se livrar do medo e obter resultados extraordinários e definitivos. Isso, para mim, é sensacional. Isso é que é ser encharcado com o amor de Deus e com a Bíblia. Não tem o que ser diferente. Eu acho que é muito fantástico, assim, que Deus capacita quem Ele chama. Não necessariamente Ele chama quem vai estar capacitado, com os melhores diplomas, com as melhores conexões. Ele chama realmente, porque a Bíblia fala que Ele usa as coisas que não são para confundir aqueles que são. Então, a gente valoriza, a gente vive numa sociedade que supervaloriza as roupas que você veste, quanto você tem na conta bancária, o tipo de influência que você tem, e Deus chega e confunde tudo isso. E a minha proposta com esse livro vem de uma simplicidade, porque eu não sou cientista, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, então eu estou nessa indústria há 20 anos, e aí eu tenho 20 anos de pesquisa na Bíblia, na física quântica, mais recentemente, e na neurociência. Então, o que eu fiz foi trazer de uma forma, eu tentei trazer de uma forma mais prática possível para juntar o nosso intelecto com o espiritual, que é uma mensagem de Deus, assim. E eu sou bem evangelista, então eu tento mostrar com esse livro e com as minhas palestras, onde eu piso, que Deus, Ele criou a ciência. Então, Ele é o criador da física quântica, Ele é o criador da medicina. Quando a pessoa está lá naquela mesa de operação, Deus criou aquele médico, Deus criou toda a ciência. Então, Ele está em toda a parte da ciência. E muitas vezes a gente via como se tivesse uma separação entre a ciência e a espiritualidade, e Deus. Mas aí a gente consegue trazer, tem uma parte na Bíblia que fala em Romanos 12, 2, que fala não vos conformeis com este mundo, mas seja transformados pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar toda a vontade maravilhosa de Deus. E aí isso é um princípio que é milenar, que está na Bíblia. Mas a ciência consegue comprovar isso há 20 anos somente. Existe um princípio na neurociência que se chama neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Nada mais é do que uma capacidade que o nosso cérebro tem de mudança. Então, o nosso cérebro está mudando o tempo inteiro. O nosso cérebro, ele nada mais é do que uma massa que processa os pensamentos que vêm da nossa mente. Então, a nossa mente não é o nosso cérebro. E aí tem toda uma explicação científica que quanto mais você persevera, mais você consegue fazer alterações físicas dentro do seu cérebro. Então, aonde a gente foca o nosso pensamento, aquilo vai literalmente virar substância física dentro do nosso sistema e vai alterar a nossa biologia. A gente consegue com o que a gente pensa, ligar ou desligar as nossas expressões genéticas. E você voltando para a Bíblia, que é uma coisa muito antiga, você vê, não se conforme, você consegue ser transformado. Então, eu acho que é uma mensagem muito urgente, principalmente no mundo cristão, que é uma mensagem assim, caramba, a ciência tem que estar no nosso meio. Existe esperança, né? E aí, é fantástico demais. Eu gosto muito da questão de... Já fui para alguns fóruns e congressos de desenvolvimento pessoal, que eu acho que ninguém pode parar de aprender. Exato. A gente está em mutação mesmo de crescimento, de entendimento, ainda mais que eu sou jovem, mas eu gosto muito de aprender. Mas sabe uma coisa que me impressiona muito em muitos congressos, que não necessariamente tem um viés cristão ou bíblico? É que, enquanto a pessoa está falando ou palestrando, eu falo, gente, não sei se esse cara é crente ou não, mas o que ele está falando é Bíblia. É muito impressionante. Por mais que não se tenha um viés desse, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, de crescimento e tudo, é Bíblia e psicologia. Às vezes dá vontade de dar um glória a Deus e aleluia no meio, eu só não dou porque o povo vai estranhar porque não está na igreja. Mas tem mensagens que eu prego e falo e as pessoas também chegam. Pessoal, você é um coach, você é desenvolvedor. Por quê? Porque, por exemplo, que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou aqui no início. Quando Deus chama alguém, chama Moisés, olha, preciso que você liberte o meu povo. Vai falar, eu não tenho nada, ele. O que você tem na mão? Exato. Que é a primeira coisa. A gente pensa, mas a gente já tem tudo o que a gente precisa para fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Está dentro de nós. Já está na nossa mão. Só que a gente não descobre, a gente precisa abrir o olho para ver essas coisas. E é dentro disso que eu acho que você trabalha. Se a gente une Bíblia, porque tem que unir. Se é só a minha capacidade, não é. Por isso que eu acho lindo você pegar desenvolvimento pessoal com Bíblia. Por quê? Porque, meu irmão, não é o que eu sou, é o que Deus é. E aí acabou. Essa indústria de desenvolvimento pessoal, os princípios são roubados da Bíblia. É incrível, não é a mesma coisa. É plágio, é plágio. É tudo bem da Bíblia. Só que o que acontece? É uma indústria que foca, na maioria das vezes, no corpo e na mente. Só que nós não somos seres soberanos. Nós fomos criados por Deus para estar na dependência dEle o tempo inteiro. Então a gente precisa de estar com essa conexão com o Pai. E aí que a minha proposta é fazer uma revolução nessa indústria. Porque a gente precisa do poder de Deus. Porque existe o mundo espiritual. Então você pode fazer todos os rituais que a desenvolvimento pessoal te ensina. Você pode fazer. Mas você nunca vai conseguir ter poder na sua... Como é que eu posso dizer isso? Na sua humanidade somente. Nós não nascemos para sermos meramente humanos. Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Então nós somos participadores da natureza divina. Então para que a gente possa tomar posse das promessas que Deus fez, para que a gente possa ter realmente uma vida de excelência, o nosso espírito tem que estar treinado. Nós precisamos trazer Jesus. E aí isso só vem através de Jesus Cristo. Não tem. Você pode ter filosofias, seitas. Por mais bacanas, por mais fantásticas que possam parecer, elas alimentam o nosso intelecto. Mas o nosso espírito continua com fome. Aí eu acho que entra na segunda parte de Moisés. Eu falei no primeiro que usa-se muito. Está na mão. Você já tem. Você já tem capacidade. Mas foi interessante que Moisés chegue. Beleza, vamos falar o que eu vou falar. E foi interessante que quando Deus fala com Moisés, ele já fala alguma coisa que não tem necessariamente a ver com auto-desenvolvimento. Ele fala, faz o seguinte, vai e eu vou botar na tua boca as palavras que precisa ser colocadas. Então não é mais a tua capacidade. É o que eu posso fazer por você. Então eu acho que quando você pega, vai nos desenvolvendo. Beleza, o homem só se consegue desenvolver daqui. Daqui para cima, irmão, é o espírito. Então você precisa ter entendimento de quem te criou, do teu espírito, para poder entender a razão por onde você quer ser feito. Você pode tentar ser mais inteligente, ter mais prosperidade. Mas se você só foca no âmbito natural, por exemplo, no corpo e no intelecto, e o aspecto espiritual que está por trás, que é o poder de Deus. Então a gente, no mundo espiritual, a gente precisa de poder para lidar. Não só de intelecto. O intelecto sozinho, ele é limitado. A gente não consegue ir contra o diabo com o nosso intelecto. Ele tem poder no mundo espiritual, mas ele é derrotado. Então o maior é o que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então ele tem poder se ele está lidando somente com a pessoa humana, com o intelecto. Mas se a gente tem o lado espiritual desenvolvido, ele é completamente derrotado. Ele já é derrotado. Então as pessoas precisam ter esse entendimento do mundo espiritual. E aí a indústria de desenvolvimento sozinha, em desenvolvimento pessoal sozinha, sem Deus, ela vem muito abaixo. Então o fator Deus é imprescindível. Então a minha proposta é trazer essa parte da intelectualidade, que as pessoas conseguem entender a ciência, essa parte do desenvolvimento pessoal. Mas assim, rei, na força humana eu só consigo chegar até aqui. Se Jesus não entrar, dá ruim. Se ele não entrar, não tem revolução, não acontece, não tem transformação, não tem salvação. Então você pode estar lá na frente de milhares de pessoas falando, uhu, que bacana, eu sou o máximo. Mas quando as portas se fecham e as pessoas vão embora, a sua consciência é só Jesus que consegue lidar. Então é uma revolução. Na frente das pessoas é fácil, eu quero ver com um travesseiro, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, quais são os pensamentos e como é que você se sente. Ali só Deus, só Jesus para entrar e transformar em uma pessoa. E aí tem o meu próximo livro, que é Detox da Culpa e do Medo, e eu foco bastante nisso. Que a única coisa que consegue lidar com a consciência humana é Jesus. Porque quando o homem caiu no Jardim do Éden, o ser humano passou a ter uma coisa que ele nunca era para ter experimentado. A consciência do bem e do mal, a consciência do pecado. viver com essa consciência. Então só Jesus consegue livrar a gente disso. Ele vem e limpa para a gente conseguir estar com essa conexão com o Pai. Porque com essa consciência de erro, de pecado, de separação, a gente não consegue se aproximar de Deus. Então é... E aí quando você tem essa consciência satisfeita através de Jesus, que é o único, aí você consegue de fato relaxar. Aí é muito fantástico. E eu acho que quando a gente fala de propósito de capacidade humana, isso é de fato o homem entender quem ele é e o que ele pode. Porque a gente chega até um certo ponto, mas tem momentos que só Deus pode fazer coisas por nós. E se a gente não entender essa coisa, a gente fica dando um murro em ponta de faca. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu volto. Quero falar um pouco também sobre Detox. Da culpa e do medo. Meu Deus do céu. Volto já já. Não sai daí. Eu estou de volta com a escritora Viviane Oliveira. Olha, muito bom o que ela está falando, unindo pensamentos da Bíblia, de desenvolvimento pessoal. Mas uma coisa que eu acho muito interessante e ela deixa claramente é... Eu até sou um entusiasta de desenvolvimento pessoal. Eu falo muito, gosto, vejo cursos, faço cursos sonais, interessante. Mas de fato para mim falta o link. Que fala, ok, até aqui tudo bem, mas daqui para frente, irmão, não é o que tu pensa, não é o que tu fala para si próprio que vai mudar. É ter a consciência que existe alguém que te fez, alguém que pode fazer, que pode abrir portas, acho que isso é muito forte. Nós vivemos um tempo de... Que eu acho interessante no sentido de pastores buscarem se melhorar o seu conhecimento através de cursos de coaching, de desenvolvimento pessoal, ok. Mas muitas pessoas de dentro da igreja estão buscando isso como forma de... A gente está falando isso no intervalo, encontrar respostas. Ah, está no intervalo? Não, não, não. A gente falou sobre isso no intervalo. Ah, sim, falamos, desculpa. De encontrar respostas. Isso. Você é muito categórica, foi muito categórica no que a gente falou aqui no intervalo. A gente, a igreja tem a resposta que o mundo precisa. Nós temos a solução para todas as problemas. Então a gente não tem que sair para buscar a resposta no que o mundo está oferecendo. Porque todos os princípios que você vê na indústria de desenvolvimento pessoal são achados na Bíblia, a maioria deles. Então eles têm que vir até nós, porque na hora que tem alguém lá morrendo no hospital, é o crente que vai lá para fazer a oração e é o poder de Jesus que vai levantar aquela pessoa. Então a gente tem o poder que está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Então Jesus veio e falou, todo o poder me foi dado. E ele veio e deu esse poder para a igreja. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o Jardim do Éden, que quando a gente aceita Jesus, a gente volta para o Jardim do Éden, para que é a presença espiritual do Pai. A gente precisa trazer o Jardim do Éden e implantar aqui nesse mundo. Então o crente, ele tem que ser, nós temos que ser o banco, nós temos que emprestar para muitos e não tomar emprestado. Nós temos que ocupar os lugares altos. Nós temos que mudar as leis, nós temos que influenciar as leis, nós temos que trazer a solução para quem está com medo, quem está com sinônimo do pânico, quem está com depressão. Eu falo bastante disso no meu livro Detox, da Culpa e do Medo, que eu sou um testemunho, falo do meu próprio testemunho, que eu fui diagnosticada com sinônimo do pânico muito cedo e aí, dentro da igreja, mas com um entendimento mais humanizado, porque a igreja se humanizou muito. A igreja precisa se espiritualizar de novo. E eu falo isso com muita ousadia. Eu falo com muita ousadia, porque o crente, ele é muito mais do que ele pensa. Nós somos feitos à imagem e semelhança do pai, então o crente não tem que olhar para uma situação de doença e ficar, o crente não tem que se abalar com nada, porque o maior que está dentro de nós é o que está no mundo. Então, mas a gente precisa, essa mensagem precisa ser pregada. Nós somos descendentes de Abraão, nós temos que ocupar os melhores lugares, nós temos que fazer a diferença, porque quando o mundo começar a ver que a igreja tem solução de verdade e não só de ouvir falar, o mundo vai bater na porta da igreja, porque a gente não tem que mendigar o evangelho para ninguém. O evangelho é honra, Deus resgatou para nós a nossa, ele deu honra espiritual, honra material, honra física, ele tirou, ele deu uma dignidade para a gente, porque na cruz essa dignidade foi embora, então o ser humano ficou sem saber que ele, ele ficou desconectado, ele fica um intelecto ambulante, porque aí ele passou a depender dos cinco sentidos e aí a conexão com o pai, que é só através do espírito, ficou lá quieta, mas todos nós somos espíritos, o ser humano é espiritual, então assim, não existe morte, nós passamos da morte para a vida, então assim, a gente tem que celebrar todos os dias, então o crente que anda com mais notícias na boca, ele não sabe quem ele é, então assim, é uma mensagem de urgência, Deus é bom, o pai é amor, a gente tem que andar em vitória, a gente tem que ser catalisadores de mudanças, a gente pisa, a gente tem que ter essa ousadia e não se intimidar com o tempo ou com a lei nova, não, a gente vai transformar essa lei, a gente não tem que sentar na igreja brigando com o banco que eu vou sentar, a gente tem que comprar a igreja, a gente tem que comprar os prédios, a gente tem que fazer essa diferença, então é uma mensagem de ousadia mesmo assim. Você está falando, vai passando aqui em mente, passagens bíblicas, mensagens e tudo mais, mas uma coisa que eu acho muito bonita, que se encaixa muito dentro do que você falou, e aí eu não tenho como fugir, eu vou para a Bíblia, né, Pedro entrando em uma cidade, ele vê um rapaz que pede dinheiro para ele, um pedinte que pede dinheiro, né, e ele, esse pedinte, ele não andava, e é interessante porque nós, de fato, nós limitamos o agir da igreja de Cristo na Terra, aí eu estou falando de igrejas locais físicas mesmo, por coisas externas, ao invés de ser coisas externas, então assim, a gente não tem dinheiro, então não dá para a gente fazer isso, não dá, aí quando eu vou para a Bíblia, eu vejo pessoas que não tem nada, aí o cara fala assim, me dá dinheiro, ele fala assim, ouro no prato eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Para mim isso resume tudo aquilo que a gente fala assim, a igreja não deve ter uma mente dessa que você está falando, de se espelhar nas coisas nos cinco sentidos e se limitar pelas coisas externas, por quê? Porque o que Deus deu para a gente, pode até ser externo depois, pode vir, buscar em primeiro reino e as coisas serão acrescentadas, mas é o que tem dentro da gente que tem que ser colocado para fora. Então para mim, se qualquer igreja bota o limite de, ah, a gente não fez esse trabalho porque não tem dinheiro, porque não deu, porque não tem pessoas, para mim eles não entendem o que eles têm de fato, porque Pedro falou, eu não tenho ouro nem para, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, o cara levanta e anda, começou uma revolução, Jesus pegou 12 caras, um pescador, não sei o que, fez a maior revolução social, eu vou além, não é só espiritual não, aí a gente entra no que você não for o mesmo, social, de desenvolvimento pessoal, econômica, que esse mundo conhece com 12 caras que iniciaram e que talvez muitos pensavam que não dariam em nada. Então acho que, por quê? Porque não era o que eles tinham, não era dinheiro, não era tudo, era o que eles tinham dentro deles, então por isso que a gente fala muito sobre, e acho que você coloca aqui, eu escrevi aqui, propósito, que acho que é um dos capítulos que você tem aqui dentro. As pessoas que não entendem o que elas têm e o propósito delas na terra, elas ficam patinando no gelo, né? E não saem do lugar. Fica, porque a gente nasceu de Deus, nós somos um espírito, nós temos uma mente, que é uma alma, a mente e a alma é a mesma coisa e a gente vive num corpo. Uau, então nós somos o espírito, não o corpo. A gente é um espírito. O corpo é o casulo, na verdade, o que nós somos é o espírito. O corpo, quando a gente sai do corpo, o corpo não vive, mas a gente, quando sai do corpo, a gente vive. Perfeito. O corpo vive, a gente vive sem o corpo, mas o corpo não vive sem a gente. Mas habitamos no corpo, mas não somos o corpo. Pois é, e a gente não pode se escravizar pelo que o corpo e o que o mundo que a gente vive, tá? O mundo, ele vive comandado pelos cinco sentidos. Então, assim, o que significa cinco sentidos? É andar na carne. A carne é cinco sentidos. Eu só consigo crer no que eu vejo, no que eu toco, no que é tangível, no que eu cheiro. Mas o espírito, Deus é um espírito e ele se comunica conosco através do nosso espírito, não através da nossa mente, é através do nosso corpo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar o nosso espírito, igual a gente vai pra academia e treina o corpo, e vai pra faculdade e treina o intelecto, a gente precisa treinar o nosso espírito pra ele conseguir ficar desenvolvido e conseguir ter comunhão com o Pai, porque essa comunhão foi resgatada através de Jesus. E aí, a gente começa a aumentar a fé, porque todas as promessas que Deus conquistou pra nós, elas só viram realidade na nossa vida pela fé, cada uma delas. Então, nós somos descendentes de Abraão. Então, Deus tem dignidade. Você já viu algum reino pobre? Você já imaginou algum país da monarquia? Lá, o palácio da rainha, do rei, pobre? Nós somos do reino de Deus, não existe pobreza no reino de Deus. Isso é uma mentalidade maligna. Então, a medida que a gente vai treinando o nosso espírito, como que a gente treina o nosso espírito? Meditando na palavra de Deus. Essa mensagem precisa ser pregada. Você tá malhando todo dia, tá na hora de malhar o espírito. Exato. Você acorda e você tá meditando. E a ciência explica muitas coisas, tudo o que acontece nesse processo de transformação de você meditar passo a passo. Eu falo bastante no livro sobre isso e no outro livro também. Então, assim, você acorda e você tá meditando. Você tá almoçando e você tá pensando. À noite, ele fala em Josué. Não deixe esse livro sair da sua boca, mas pense nele. Porque você vai ser bem cedido em tudo que você faz. Então, quando a gente treina o nosso espírito, como que a gente tem? A gente coloca a palavra, a gente medita na palavra todos os dias. E aí, não só medita, mas você tem que colocar em prática. Porque o conhecimento sozinho, ele não é poder. Mas o conhecimento em prática, ele é poderoso. Então, assim, quando a Bíblia fala, não fique ansioso por nada. Caramba, como é que eu não vou ficar ansioso por nada? Porque eu tenho várias oportunidades pra ficar ansiosa. Então, mas aí o que eu faço? Não, mas Deus, se você fala pra eu fazer isso, é porque eu consigo. Então, vamos praticar. Aí aparece uma situação que você tem todas as oportunidades pra ficar com ansiedade. Você fala, não me ajuda, Deus. Aí você tá meditando naquilo. Aí você vai transformando o seu interior. Porque quando uma crise acontece, a forma que você lida com aquela crise vai dizer o que tem dentro de você. Perfeito. Se você age com pânico, a sua mente não foi renovada. Porque uma mente renovada não tem pânico com nada. E eu acho interessante. E isso eu falo quando eu aconselho também as pessoas. Nós vamos, ah, então vamos orar pra Deus porque eu tô com... Eu sou um cara pavio curto. Então, Deus, me faz uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa mais controlada. Qual é o agir de Deus? No meu entender, como passou quando falam as pessoas, Ele te coloca em oportunidades pra você ficar com raiva. E aí tu tem que aprender a se controlar. Entende isso? Ah, eu tô com pânico. Então vão acontecer oportunidades que você deveria ficar com pânico, mas você segura um pouco. É assim que Deus vai treinar. Ele não vai tirar. Ele te coloca em oportunidades pra você começar a treinar, mas não ficar com pânico. Agora, o bacana disso é que a gente não precisa fazer isso que você tá falando sozinhos. Perfeito. A gente chega, pai, aqui tá a tua palavra. É isso aí. Eu trago o meu zero. Me enche com... Me ajuda, eu não entendo nada. Aí você vai perseverando. O grande lance é perseverar. Perfeito. É diário. Perfeito. E aí você vai aumentando, aí você vai falando, caramba, Deus é bacana. Aí você vai entendendo. E aí você vai conseguindo ficar calmo. A caminhada do justo, a vereda do justo, a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai amanhecendo, 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 até se tornar o dia perfeito. É isso que Deus quer pra nossa vida. Liane, obrigado pela sua participação. Muito obrigada por me receber aqui. Masterclass pra gente aqui no Boas Novas. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Obrigada por me receber. Obrigada. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.